Bom dia, meninos. Vamos lá fazer mais uma questão de vestibular? Se liguem. Olha essa questão do PSI da UFANES 2017. Considere as seguintes proposições sobre as hipóteses acerca do surgimento das primeiras células. Olha, percebam como cai o assunto de origem da vida, certo? Vamos dar uma olhada agora. Não se assuste com o tamanho denunciado. Primeiro, os primeiros organismos que surgiram eram autotróficos e como produto do seu metabolismo, ocorreu um aumento do oxigênio atmosférico. Posteriormente, surgiram organismos heterotróficos que apresentaram metabolismo oxidativo, permitindo um melhor aproveitamento energético dos alimentos. Está correto, gente? Essa, inclusive, é uma das teorias mais aceitas atualmente. De que os primeiros organismos eram autotróficos, ou seja, eles produziam o seu próprio alimento. Então, com o passar do tempo, esses organismos que produziam o seu próprio alimento começaram a fazer metabolismo oxidativo, liberar oxigênio, na real, para a atmosfera. E aí, esse oxigênio pôde ser aproveitado por organismos heterotróficos, ou seja, aqueles organismos que não produzem o seu próprio alimento. E aí, eles apresentaram o quê? Metabolismo oxidativo, ou seja, eles utilizam oxigênio para gerar energia. Então, essa primeira está ótima. Segunda, a vida provavelmente surgiu a partir de biomoléculas que teriam a capacidade de autorreplicação, provavelmente um ancestral do RNA, ou seja, o ácido ribonucleico. Uma ribosima, que é o nome de uma enzima, que catalisava. O que catalisar, gente? Catalisar é você diminuir o gasto energético e acelerar o quê? Uma reação química. Então, essa ribosima, ela catalisava a sua própria replicação. Esse processo também era catalisado pela presença de minerais de natureza argilosa presentes naquele oceano primordial. Quando vocês lêem a palavra primordial, vocês lembram de quê? Sopa primordial. Então, essa 2, ela basicamente descreveu como começou a origem daquelas primeiras coacervadas, daquela sopa primordial, que ainda estavam se desenvolvendo para futuramente serem as primeiras células. Então, essa 2 está ótima. Terceiro, em uma Terra primitiva, havia uma atmosfera rica em hidrogênio, amônia, metano e vapor de água. Tempestades elétricas transformaram esses elementos em esqueletos de carbono, que originaram aminoácidos, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídios. Gente, olha só. O que ele tentou descrever aqui? Já até parei a alternativa. Ele tentou descrever a teoria do Oparin e do Raldani. Aqueles dois cientistas que sugeriram como poderia ser a atmosfera da Terra primitiva, para que favorecesse o surgimento de aminoácidos, que são o quê? Que são aquelas pecinhas básicas para a produção de proteína. E proteína é a base da vida, gente. Então, bata um olho. Essa questão aqui, ela se tornou errada no momento em que ele chegou aqui e falaram sobre aminoácidos, ácidos nucleicos e carboidratos e lipídios. Gente, essas macromoléculas, nos primórdios da Terra primitiva, não tinham como ser produzidas ainda. Então, o foco dessa teoria era basicamente o quê? Produção de aminoácidos. Posteriormente, ácidos nucleicos, que seriam o quê? DNA e RNA, que nessa época ainda não tinham. Então, por conta disso, a alternativa 3 está errada. Vamos para a quarta. A teoria da panspermia cósmica sugere que um meteorito, ao atingir a Terra, traziam consigo micro-organismos extremófilos. O que são micro-organismos extremófilos, meninos? São aqueles micro-organismos que sobrevivem em condições extremas, ou seja, aquelas bactérias que vivem em um ambiente muito quente, ou muito frio, ou muito salino, certo? Então, esse meteoro carregava micro-organismos extremófilos que, ao encontrar condições adequadas para a sobrevivência, puderam colonizar o novo planeta. Gente, a descrição desta teoria, que foi uma das teorias da origem da vida, está ótima, certo? Então, A4 está correta. Então, usem essa alternativa aqui como um padrão de conceito. Teoria da panspermia cósmica é basicamente isso aqui que foi descrito nessa alternativa. Com isso, o que vimos? Que A1, A2 e A4 estão corretas. Vamos ver as alternativas? O que foi? Isso. E aqui as alternativas, então, nós teremos o quê? Só apenas 1, 2 e 4 estão corretas, que seria então a alternativa B. Gente, é isso. Então, na parte de origem da vida, tentem prestar bastante atenção nos conceitos, não esqueçam dos detalhes, tá? Que isso é muito importante na hora de resolver uma questão dessa. Então, meninas, é isso. Um forte abraço para vocês. Eu encontro vocês na próxima resolução de questão.